Oi para todo mundo que nos acompanha. Bom, terminou o primeiro turno e já temos uma semana de segundo turno das eleições. Aqui no Rio Grande do Sul, cinco municípios, entre eles Porto Alegre, a capital. Este vai ser o primeiro final de semana de segundo turno e, claro, vai mobilizar os candidatos que seguem na disputa, Sebastião Mello do MDB e Maria do Rosário do PT em agendas, especialmente agenda de rua, tentando aí focar no eleitorado, no contato direto com os eleitores. Mas nesta sexta-feira, um dia importante do calendário eleitoral. Isso porque foram retomados os programas eleitorais de rádio e TV e também as veiculações, aquelas inserções que vão sendo inseridas ao longo das programações e que são estratégicas para atingir os eleitores. Lembrando que no segundo turno, Mello e Rosário têm o mesmo tempo de rádio e TV e o mesmo número de inserções. No primeiro turno, o MDBista tinha uma larga vantagem em relação a esse tempo e a estas inserções. Os primeiros programas de segundo turno não podem ser considerados um parâmetro porque os partidos vão adequando as estratégias. E esses primeiros programas serviram para agradecer, no caso de Mello, a votação que ele teve no primeiro turno, quase garantiu uma vitória na primeira etapa da disputa. E Maria do Rosário, justamente agradecendo aos eleitores que garantiram mais discussão e mais debate antes da definição em torno de quem irá comandar a cidade a partir de janeiro de 2025. O tempo urge porque o segundo turno é muito curto. Nós temos aí praticamente menos de duas semanas até a nova ida dos eleitores às urnas. E o que a gente vai ver é muita agenda de rua, sim, mas também uma ampla mobilização do tempo dos candidatos e dos recursos para as gravações dos programas eleitorais e as veiculações. E nos próximos dias, uma agenda repleta de encontros. São muitos debates que estão organizados, já combinados com as coordenações de campanha dos candidatos. Entre eles, debate aqui do Correio do Povo e da Rádio Guaíba, na quarta-feira, a partir da 1h10 da tarde, com transmissão, claro, nas redes sociais e em todas as mídias digitais. Esse debate conta com a parceria da ANRIGS e do CIMERS. Uma bela oportunidade para quem ainda não definiu o seu voto ou para quem já definiu ter certeza se vai manter a decisão. Mobilização dos candidatos, aliás, visa também muito a parcela do eleitorado que se absteve de votar. Pela segunda eleição municipal, Porto Alegre é a capital do país com o mais alto índice de abstenção. Neste ano, mais de 31% do eleitorado, que, claro, são alvo tanto de Melo quanto de Maria do Rosário. Tchau! 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 Tchau!